A todos, os que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, gostava de agradecer a vossa presença aqui, gostava de dizer que relativamente ao grupo parlamentar do Chega, neste momento a atitude a ter é uma atitude de sentido de Estado. De facto, neste momento em Portugal vive-se o inferno dos incêndios, novamente, mais de 5 mil bombeiros estão a combater no nosso território, existem mais de 100 incêndios florestais ativos, isso é uma situação que nos preocupa de sobremaneira e a atitude a ter é a atitude que qualquer grande partido pode ter, é uma atitude de responsabilidade e de acompanhamento das autoridades, onde se inclui também o governo, obviamente, neste combate que tem que ser um combate nacional para podermos ajudar as populações que estão a sofrer. É também uma palavra a ser deixada aqui de consternação, obviamente, pelos 7 mortos, as nossas orações estão com eles e com as suas famílias, também com os cerca de 40 feridos até ao momento relatados, que nos preocupa também bastante, e obviamente também uma palavra para toda a natureza, a biodiversidade e os animais que têm morrido aos milhares, uns carbonizados, outros já por falta de alimento e por movimentação, até por atropelamentos nas estradas. Todas estas situações preocupam-nos sobremaneira e, portanto, neste momento o grupo parlamentar do Chega, com os seus 50 deputados, manifesta um grande sentido de Estado, uma grande preocupação, uma consternação e uma disponibilidade para com o governo e com a força política que tem a maioria na Assembleia da República, para podermos ajudar no sentido de que for necessário qualquer passagem de uma iniciativa legislativa, para podermos todos juntos, enquanto país, atendermos a esta luta contra o inferno dos incêndios em Portugal. No entanto, tenho obviamente que ressalvar que vai existir um segundo momento, um segundo momento de pedir as responsabilidades, pedir a quem de direito que venha explicar à nação novamente, porque é que depois de 2017 estamos novamente a ser confrontados com imagens de automobilistas em estradas e em autostradas que não foram cortadas atempadamente. Existem relatos de falhas de autostradas que só foram cortadas mais de uma hora depois do alerta inicial. Existem muitos relatos de aldeias que pedem socorro, de autarcas que pedem socorro às instâncias nacionais, às autoridades e ao governo e que não têm na sua aldeia, no seu território, um combate efetivo ao fogo. E existem também relatos de que, portanto, o número de bombeiros não é o suficiente para aquilo que está a existir. Eu gostava de lembrar aqui também que em julho passado nós tivemos aqui uma audiência na Assembleia da República, em que foi questionado diretamente ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e Emergência se estava confortável com o efetivo empenhado para este verão. A resposta foi afirmativa e foram-nos dadas garantias de que existia um suficiente número de homens, um suficiente número de meios aéreos e um suficiente número de meios de combate a incêndios, pois é com muito espanto que vemos hoje estarmos confrontados novamente com uma situação muito semelhante àquela que ocorreu em 2017. Mas, como dizia agora, não é a altura de pedir essas responsabilidades, cá estaremos quando esse tempo chegar, não só ao partido que está agora no governo, mas também ao partido que esteve no governo anterior, porque todos nós lembramos que em 2017 o então Primeiro-Ministro António Costa disse que ia proceder à maior reforma florestal desde Dom Dinis e parece que, passado sete anos, afinal, tudo reside mais ou menos na mesma. Gostava também de deixar uma palavra sobre o recente anúncio de reforço dos meios de investigação criminal que foi feito pelo governo. O Chega tem defendido muito já aqui neste Parlamento e em várias instâncias que, de facto, esses meios têm que ser reforçados, não só para o combate aos incêndios florestais, mas também em toda a linha para a criminalidade portuguesa, para a corrupção, para o tráfico de pessoas humanas, para a pedofilia e etc. Agora, este anúncio não pode ser singular e não ser acompanhado também de algo que o Chega defende também há muito tempo, que é, de facto, o agravamento das molduras penais para os incendiários. Nós vimos com muito espanto que a Polícia Judiciária fez um comunicado dizendo que tinha detido um homem que tinha cadastro como incendiário, que era até suspeito de ter incendiado dois outros fogos num passado recente, pelas próprias palavras da Polícia Judiciária, e que esse homem foi detido como suspeito de ser o incendiário que ateou este fogo agora em Aveiro. Para nós é totalmente incompreensível como é que os incendiários que são, do ponto de vista humano, terroristas, porque aterrorizam as pessoas, aterrorizam as populações, provocam mortos, provocam feridos, portanto trata-se aqui de terrorismo incendiário e para nós é incompreensível como é que estes criminosos não são tratados como terroristas e, portanto, dizemos aqui ao país que é necessário começar a tratar os incendiários como terroristas. Nós já entregámos aqui no Parlamento várias iniciativas legislativas que vão nesse sentido. Tem que se encontrar uma forma de que estes criminosos que estão perfeitamente identificados, aliás a Polícia Judiciária identifica mesmo que este criminoso tem um perfil de reincidência nos atos que pratica e, portanto, estas pessoas, estes terroristas incendiários não podem simplesmente andar à solta no meio de nós durante o verão e durante estes períodos em que se sabe que existe um enorme perigo em que são emanados alertas vermelhos por parte das autoridades. Portanto, tem que se encontrar um enquadramento penal que, tendo identificado estes criminosos, seja necessário encarcerá-los, e esta palavra é dura mas tem que ser utilizada, tem que ser encarcerados durante esta altura e durante o tempo em que o tribunal determinar o cumprimento de pena. Eu acho que já chega de vermos incendiários com penas suspensas, já chega de as polícias e os órgãos de polícia criminal andarem atrás dos criminosos, identificarem os criminosos, prenderem, deterem os criminosos e depois os tribunais soltarem-nos novamente para que voltem a cometer o mesmo crime. Como lhe disse, neste momento não é a altura para fazer a avaliação da resposta do governo. Nós estamos solidários com a luta nacional. O governo, tal como tem feito em muitos outros aspectos, tem uma tendência para anunciar em cima do momento e aquente algumas medidas para tentar, a meu ver, talvez apaziguar a opinião pública. É uma medida que não posso dizer que seja negativa, é uma medida positiva e que o Chega já defendeu o reforço da investigação dos órgãos de polícia criminal. No entanto, é preciso saber como é que ela é feita. E também aqui sublinhar outra coisa, é que não adianta estar a reforçar a investigação de um crime que já foi cometido, se ao mesmo tempo não se fizer a prevenção desse crime. E aqui, na prevenção do crime, está exatamente tratar os incendiários como terroristas e, ao mesmo tempo, fazer toda a reforma florestal que o país necessita e que, pelos vistos, continua por fazer. Vários especialistas diziam à Assembleia da República, em algumas audições, e isso foi referido na audição em que o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil esteve cá, vários especialistas diziam que estava a passar o tempo de existir um grande fogo novamente em Portugal, porque 2017 foi há sete anos e, portanto, as nossas florestas estavam a passar a janela temporal de ficarem novamente explosivas com uma enorme carga de matéria orgânica e uma enorme carga combustível. Foram-nos dadas garantias de que os meios existentes em Portugal eram os suficientes para que isso não acontecesse. Infelizmente, hoje, estamos aqui a discutir um inferno incendiário em Portugal e é lamentável que o estejamos a fazer. Sim, agradeço-lhe muito essa pergunta porque o Chega, de facto, está a avaliar passo a passo, dia a dia, hora a hora, a evolução destes acontecimentos. Neste momento, temos tudo marcado, toda a nossa manifestação contra a imigração descontrolada está agendada, nós estamos a avaliar, estão todos os cenários em cima da mesa e, portanto, iremos acompanhar a situação com toda a responsabilidade, com muita preocupação e, se for necessário desmobilizar, desmobilizaremos. Se houver possibilidade de continuar com a nossa manifestação, que nos parece também um tema muito importante e bastante na ordem do dia dos portugueses, bem revelador disso foi a sondagem que foi divulgada anteontem pelo Correio da Manhã, portanto, iremos manter a manifestação ou desmobilizar de acordo com a evolução dos acontecimentos que seguimos com muita preocupação e muita atenção. Sim, é sempre, eu penso que é sempre positivo comunicar. Este governo tem tido algumas falhas nesse âmbito da comunicação próxima e rápida e célere com os portugueses. Era necessário que, de facto, a tutela estivesse mais presente nos órgãos de comunicação social e explicar aos portugueses o empenhamento que está a ser feito das forças, os pedidos que estão a ser feitos aos países congêneres, tanto países terceiros como Marrocos ou a países da União Europeia, nossos irmãos, como foi feito a Espanha e poderá ser feito a outros países da União Europeia. Isso é muito necessário porque os relatos que nós ouvimos ao mesmo tempo são de autostradas que deviam ter sido cortadas e foram, mas com muito atraso, são relatos de aldeias que estão sem qualquer tipo de ajuda. Aliás, eu ontem vi num canal noticioso de Cabo uma repórter, vossa colega, a ajudar a evacuar uma casa porque simplesmente não existiam autoridades no local. Vejo também estradas que deviam estar sinalizadas e com indicações das autoridades e simplesmente não existem meios suficientes para o fazer em todo o lado. E portanto é necessário que a tutela política venha à nação explicar o que é que está a fazer e quais são os esforços que estão a ser feitos e os meios empenhados, nem que sejam, para tentar tranquilizar as populações. Neste momento a atitude a ter é uma atitude de responsabilidade, de sentido de Estado e de tentar todos juntos, como nação, como país, combater este inferno dos fogos. Isso tem que ser feito. Depois virá a altura de pedir as devidas responsabilidades e o Chega aqui estará para o fazer com muita coragem.